No capítulo de hoje são narrados vários episódios. Os israelitas entram e tomam posse das fronteiras da terra prometida. Em meio às peripécias da guerra, nas quais Israel derrota a todos os reis que se apresentam e que lhe fazem resistência, temos uma grave murmuração do povo que dá lugar ao episódio das serpentes venenosas. E eu gostaria de concentrar o meu resumo do capítulo de hoje justamente neste tema, o tema das serpentes venenosas. Uma vez mais, de acordo com a narrativa, o povo se queixa de suas condições de vida. Eles dizem que a nossa alma tem fastídio deste pão, deste pão que não tem substância, que não tem qualidade alimentícia. Essa foi a ideia deles. A refutação desta calúnia aparece no fato de que, pela força deste alimento, eles enfrentaram durante 40 anos tantas viagens cansativas. Mas eles haviam estado acariciando a esperança de uma comida melhor, talvez mais variada, que poderia ser desfrutada por um povo que já estivesse estabelecido numa cidade. Mas o contratempo, sempre tanto mais amargo quanto a esperança de realização parece se aproximar, os levou a falar contra Deus, contra Moisés e contra a sua liderança. O que aconteceu? Deus enviou entre o povo serpentes venenosas. Morreu muita gente e muitos outros estavam morrendo. Em resposta à intercessão de Moisés, Deus enviou, Deus mandou a ideia de que uma serpente de bronze fosse elevada. E, então, Deus prometeu que qualquer pessoa que olhasse para a serpente seria curado. Lembre que o Senhor Jesus Cristo usou este incidente mais tarde para ensinar a Nicodemos que era necessário que Cristo fosse levantado na cruz para que os pecadores, olhando pela fé, pudessem ter vida eterna. Agora, a serpente de bronze, mais tarde, foi tropeço para as pessoas, para a nação, e, finalmente, foi destruída nos dias do rei Ezequias. Amigos, deve ficar claro o seguinte entendimento. A salvação e a vida não provinham da serpente de bronze, não. As bênçãos vinham do poder de Deus que as oferecia pela fé e pela aceitação pessoal do plano que Ele havia traçado para as pessoas. Não era o símbolo que redimia, mas Cristo que estava por trás do símbolo. Querido amigo e querida amiga, há alguma doença que atormenta a tua vida? Há alguma doença que atrapalha a tua vida espiritual ou física? Há algo que rouba a tua tranquilidade? Faz o seguinte, olha para Jesus Cristo. Ele pode sarar você. E lembre, nada nem ninguém pode salvar. Somente Cristo tem o poder para nos dar a vida e a vida eterna. Bênçãos do Pai para você.